Se atrapalhar pra alguém tentar se envolver, parece até que lá na frente do inimigo fica aquela agonia. Não é culpa nossa que você só faz coisa errada. Começamos de novo a discussão, vamos lá, bebê, vamos embora daqui? Quando formos resolver uma bronca, você que tá de desacordo, fica do lado de fora. E deixa quem tem sangue frio pra resolver. Porque se for pra fazer amizade com o bandido, eu fico em casa. Mas hoje, brigando, um ponto... Vamo lá, a gente precisa resolver como grupo. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Sário, sabe o que você faz? Você dá um sim, taralho, pra ela e bota pra ela lhe comer. Tá bom, eu te chamo junto, vamo embora. Pera aí, se não deixar o cara amarrado ali, é isso? Não, vamo lá, ele tá junto.